Coitado Coitado Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que provaram São melhores que você Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que provaram São melhores que você Coitado 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 Deferneira, mulher, agredando Sequência no pente Oh pente Oh pente Taiara, cerveja, agredando Sequência no pente Traição é traição Romance é romance Amor é amor E com você foi só um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E com você foi só um lance Coitado Se acha muito macho Sou eu quem te esculacho Te faço ficar baixo Se acha um lixo Nem era tudo aquilo que contava pros amigos Eu sempre te defino Desanimador Deportente, arrogante Não serve pra amante Talvez vem pra ficante Não se esqueça Que no final de tudo Quem vive de putaria Leva a fama, existe pro Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que provaram São melhores que você Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que provaram São melhores que você Traição é traição Romance é romance Amor é amor E com você foi só um lance Você foi só um lance Traição é traição Amor é amor E com você foi só um lance Observando a mulher Ao pente, ao pente, ao pente Ao pente, ao pente, ao pente Defender a mulher Arredando sequência Pintu Ao pente, ao pente Ao pente, ao pente Traiar a arrede Lutando sequência Pintu A CIDADE NO BRASIL